Olá, estamos então em um momento muito especial, porque aqui o nosso objetivo da TV Ondas de Maricá é ser totalmente de utilidade pública e servir as vontades de Deus, primeiramente. E aqui nós estamos em um momento muito feliz, foi feito um apelo através dos nossos programas que nós temos aqui para pessoas com deficiência, e nesses programas temos o programa do Dr. Eduardo Silva, temos o programa da Silvia Gomes, que é o Vidas Cruzadas, temos o programa do René Lazari, que é incluído na conversa, e através dessa união, desses programas e fazendo o apelo, conseguimos a doação dessa cadeira higiênica para a dona Daniela, que vai para o meu avô, que tem 84 anos, ele era saudável, porém ele teve um AVC, ele teve alta esse final de semana, mas ele ficou com a cordão motora paralisado, não vai mais andar, e aí a gente está nessa campanha aí, graças ao Dilon aqui, a rádio, TV Ondas de Maricá e a essa pessoa que doou, eu agradeço muito, e a Fela move montanhas, a União faz a força, e eu sou uma própria viva disso, eu agradeço muito a ajuda de todos vocês. E nós vamos deixar aqui um bem claro que não é nem um médico para TV Ondas de Maricá, nem um médico até mesmo para a pessoa que está doando, e sim toda a honra e toda a glória a nosso Deus. Amém. E agradecemos a pessoa que doou a cadeira, muito obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. A cadeira é sua. Obrigada. Obrigada.